Professor, como é que a gente cuida dessas gordurinhas que se chamam gostoso? Senta girado para a turma, gente, com o passar do tempo a gordurinha vai se acumulando aqui e aqui, mas não importa, não importa, nós não queremos barriga zerada, nós queremos um abdômen fortalecido. Dica prática, inspira, expira, encolhe a barriga, ó, fecha, fecha, fecha e vai lá e volta e cresce, ó. Inspira, cresce, aqui vai, abdômen, a gordurinha vem agora, se você emagrece muito, não, 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 a sua cara vai virar que nem de uva passa, né? Esquadra, e o nosso programa não é aquela coisa que faz assim, faz assim, faz assim não, consciência corporal, inspira, expira e fecha, encolhe e vai lá atrás, encolhe essa barriga, fecha esse abdômen, continua, dona Lia, cria, inspira, tá ótimo, cresce essa coluna, eu quero ver, olha lá, cresceu, sobe, sobe, direita, isso! Gente, abdominal, fortalecimento do corpo, não tira as gordurinhas, não é para queimar gordurinha não, viu? Ok? Você pode continuar, eu tô roteando aqui, é para vocês não esquecerem, é para queimar gordura, quer queimar gordura? Acende um fóssil, é para fortalecer, para você não ter dor na coluna. Então, meus amigos, minhas amigas, prateados e você que não é prateado, não importa, vocês gostaram dessas dicas de exercícios comigo com a dona Lia? Ah, são fantásticas, não? Você quer saber mais? Quer aprender estratégias fantásticas? Venha participar conosco da Academia Prateada, o link é www.academiaprateada.com.br Olha, nós já temos mais de 100 aulas gravadas, você pode utilizar para você, para o seu treinamento pessoal, para você, titio, titia, vovó, mamãe, papai, e para você, profissional de educação física, você pode aprender as nossas dicas e utilizar com os seus alunos, turbinando o seu treino. Vem conosco, vem comigo, com a dona Lia, com o professor Rafael, na Academia Prateada, nós esperamos vocês! Vem nessa pegada, olha, não se esqueçam, www.academiaprateada.com.br Um abraço prateado para vocês! Música 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 Legenda Adriana Zanotto